Na sombra de outra madrugada, o teto interrompe o sono Um choro de final de estrada, a dor de quem não vê retorno Eu oro e falo quase nada, perdoa quando te questiono É que eu só tenho a ti, Jesus Na solidão do meu segredo, no pódio da minha vergonha A culpa me aponta ao dedo, e a alma ousadamente sonha E clama ignorando o medo, até que a graça se imponha Eu só tenho a ti És aquele que não abandona, aquele que não vira a cara Aquele que se suja inteiro pra me estender a mão Aquele que me traz pra casa O único que não me larga Jesus Eu só tenho a ti, Jesus Eu só tenho a ti, Jesus Eu só tenho a ti, Jesus Só tenho a ti Hum 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 Legenda Adriana Zanotto